E aí, tudo bom? Aqui para mais um vídeo. Estou aqui encerrando um vídeo do jogo Test Driver Unlimited 2. Esse jogo aqui que é um jogo de corrida aí, de pessoas ricas. Vocês já estão vendo pela paisagem, a gente está numa ilha. É em Ibiza essa ilha, essa ilha é uma ilha em Ibiza. A gente pode explorar todo o mapa, é um mapa bem grande para a gente poder explorar. Olha só aí, estamos aqui numa festa, mas que bacana. Tom, DJzinho ali, esbaladando na piscina, que bonito. Então, o que eu já falei ali, são várias pessoas ricas que se reúnem para jogar. Pelo que eu acho, a gente vai começar pobre, a gente não vai começar rico, infelizmente. Acho que a gente não vai começar rico. Será que esse é nosso? Espera aí. Opa, esse aqui a gente pode escolher uma pessoa? Não, vamos pegar uma pessoa maneira aqui, deixa eu ver. Não, eu vou pegar o primeiro lá, o mais da hora. Esse aqui, esse aqui vai ser eu, beleza. Pronto. Olha, o do Moura, olha que bonito, mas olha só. Olha ali, já tem uma linda no O ali, já. Deixa eu ir lá. Vamos lá, vamos lá, ver qual é que é. Deixa eu chegar aqui. Opa, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Vamos lá, vamos ver o que tem lá. Tem que ir na garagem. Vamos até a garagem. Vamos ver, na garagem aqui. Mas vê só. Mas vê só. Mas não acredito, uma Ferrari? Que isso, vamos começar o jogo com uma Ferrari. Nossa. Nós temos muito bem. Vamos começar o jogo com uma Ferrari. Nossa, que da hora. Eu não acredito que eu não tinha jogado esse jogo antes. Esse jogo é de 2011. Ele foi lançado aí dia 8 de fevereiro de 2011. Opa, vamos entrar aqui. Dá pra abrir a porta, olha que da hora. Dá pra abrir aqui, tá? Não, aqui nem tá mal. Espera aí, eu vou abrir a porta aqui também. Ah, não, não dá. Deixa eu entrar no carro. Deixa eu pegar minha Ferrari aqui. Eu tenho uma Ferrari. Olha que da hora, nossa. Aqui, deixa eu só mexer nas opções aqui, rapidinho. Vamos aqui em... Ah, deixa eu só alterar aqui a resolução, que deve estar bem baixa. Eu vou botar na última aqui. Que o jogo está em janela aqui pra mim. Eu só consigo alterar depois que eu começo a jogar. Então, vou botar aqui. Vai dar um pequeno corte no vídeo agora, no momento que ele alterar. A gente já pode dirigir? Oh, nossa, que da hora esse ronco. Não, já tem uma Ferrari. Chega, já zerei o jogo. Eu tenho a Vadia ali e a Ferrari. Ali tá a Vadia e eu já tenho uma Ferrari. Então, pronto, já zeramos o jogo, galera. É isso aí, a gente tem uma Vadia, a gente tem uma Ferrari. Está ótimo, não precisamos de mais nada. Olha só que da hora essa Ferrari, velho. Será que é minha? Eu acho que é impossível que essa Ferrari seja minha. Olha que da hora essa paisagem. Eu acho que a Ferrari não é minha. Eles não iam dar uma Ferrari pra gente no início do jogo. Mas vamos lá. Qual câmera vocês preferem? Essa aqui de dentro? Essa aqui de fora, aliás? Ou essa aqui? Eu vou dirigir com essa aqui, que essa aqui é muito mais da hora, essa câmera. Eu prefiro muito mais essa câmera. O que a gente vai noscer? A câmera? Ô caramba! Aqui a gente vai pra trás ainda, olha que da hora. Vamos embora. A gente pode ver pros lados ainda, olha que da hora. Nossa, muito, muito da hora esse jogo. Muito da hora mesmo. O que a gente faz do 1 aqui? Estamos aí a 130 por hora com essa linda Ferrari. Vamos lá, vamos botar uns 200 nessa Ferrari. Eu não sei pra onde é que a gente tem que ir. Vamos só andar. Vamos seguir a rua aqui. Em algum lugar a gente vai chegar. Não, não acredito. Pera aí. Olha só isso! Estamos botando um teto solar aqui. O que eu vou dizer desse jogo? Nossa, deixa eu apertar aqui de novo. O que a gente faz aqui? Aqui ligo o pisco, olha que bonita. Não, não. Quero tirar o teto solar. Nossa, que da hora esse jogo. Eu não acredito que eu não tinha jogado esse jogo antes. Eu me lembro que eu tinha jogado esse jogo, eu acho que era no Play 1. No Play 1 eu joguei ele. Só que ele não se compara o Play 1 com o PC, né? E eu nunca mais tinha jogado, nunca tinha acompanhado a série. Desses dias, navegando pelo YouTube, eu vi o vídeo desse jogo aqui e eu gostei. Dei um jeito de conseguir. Eu consegui com um amigo meu esse jogo. Que tá muito legal. Não pensava que ia ter tanta melhora comparada ao Play 1. Um problema do jogo... Ah, deu a chave da Ferrari pra mim de novo. Um problema do jogo é que a gente não pode mudar os comandos. Tipo, eu tô jogando nas setas. Nas setas do teclado. Eu queria colocar lá pro W, pro S, pro A e o D. Mas não dá. Isso é uma coisa ruim. Porque eu sou acostumado a jogar no W, no S e no D. Lá fica mais fácil. E se eu mudar isso, ele acaba bugando. Acelerando as cozinhas, eu sei. Eu não sei. Eu não consegui mudar. Tentei pra caramba. E não deu certo pra mudar. Ficou meio bugado. Então eu preferi deixar desse jeito mesmo. Vamos entrar aqui nessa... Olha! Nossa! Nossa, já bati ali, mas vamos lá. É um pouco difícil de dirigir. Mas tá tranquilo. Vamos lá. A gente tá a 1.6 milhas do local que a gente tem que ir. O ronco também tá muito da hora. Eu não vou fazer essa... Eu não sei como é que é o nome. Essa rotatória ali. Eu vou direto aqui. Eu espero que eu seja dono dessa Ferrari. Eu passei. Eu vou reto. Beleza. Eu passei e eu vou na próxima. E eu só tenho 2 minutos pra chegar lá. Vamos acelerar aqui, senão a gente não vai conseguir chegar. Galera, a gente não vai conseguir chegar. Porque eu tô... Tô errando tudo aqui. Vamos lá. Vamos tentar aqui. São 2 minutos ainda pra andar 1.1 milhas. Tá ali no mapa. Eu vou tentar andar mais rápido agora pra conseguir chegar no tempo correto. Vamos fazer a curva aqui. É difícil ter freio. Quando a gente tá sem ele, ele não freia exatamente. Ele demora um pouco. Então a gente acaba quase batendo. E também o freio de mão. Tá lá no shift do outro lado. Em vez do freio de mão ser no shift do lado das setas. Que é no caso que eu tô jogando. Tá lá no... No outro shift do outro lado do teclado. Então isso tá meio ruim. É, eu acho que a gente não vai conseguir. Sai, sai carro. Sai, sai caramba. Ai, meu amor de Deus. Viu que esse carro barato aí fez eu bater minha linda Ferrari agora. Ai, vai dar tempo. Tem um minuto ainda. Beleza. Não, tranquilo. Vamos chegar aqui. O que vai acontecer aqui? É, já sai da frente aí que eu tô passando. Aqui, beleza. Chegamos. E aí, o que aconteceu aqui? Vamos ver. Vamos aguardar aí. Já tem um tiozinho ali com o microfone na mão ali. Vamos correndo isso. Vai ser uma produção. É uma TV, será? Olha só, já tem outro ali. Peço uma garçonete. Vamos aguardar. Qual é o tamanho da câmera ali, velho? É um satélite. Ah, ela é... Ela é uma atora, alguma coisa? Uma atriz? Solar... Solar... Crono. É Tess Wintori é o nome dela. Olha que bonitinho. Ela apresenta um programa, acho que alguma coisa assim. Estão gravando ali, vamos ver. E a roupa, ela não muda, né? A roupa, ela só tem aquela. Ela é milionária, mas ela... Pra que outra roupa, né? Uma tá bom, né? É sempre uma roupa. Mas, beleza. Eu quero pular a saca de cine. Não dá pra pular? Eu quero jogar. Eu gosto de jogar. Opa, eu ali, ó. Tudo bem? Aqui sou eu, o Dudu Moura. E aí, vamos ver o que vai acontecer agora. Como tem loading no jogo. Estou andando um pouquinho, já tem loading. Mas depois, eu não sei exatamente. Mas parece que é mundo aberto depois. Depois que a gente compra uma casa ou alguma coisa, a gente pode andar pelo mundo e fazer as missões sem se prender. Digamos que é um mundo aberto e só não pode sair do carro. Mas tu pode andar com o carro pra onde tu quiser. Opa, chegamos numa oficina. O cara tem um negócio na perna ali. Tá com a perna quebrada, coitado. Olha lá, não consegue caminhar, o jovem. O que? Será que a gente vai ganhar um carro? Eu espero que a gente ganhe um carro. Tomara que tenha carros da hora. Ou não é tão da hora. Nossa, que carro bem feio. Essas duas ali. A gente pode caminhar aqui. É, o que eu mais gostei foi aquele lá. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui. Vamos clicar aqui. E vamos jet em cara aqui. Vamos entrar no carro. Será que a gente pode dar uma olhada? Não, não gostei. Deve ser ruim de dirigir esse carro antigo aí de madeira. Porque por dentro ele é todo de madeira. É um carro antigo. Então, deve ser um pouco ruim de dirigir. Vamos entrar nesse aqui. Só pra gente dar uma olhada. Esse aqui já parece ser o melhor. Mas eu não gostei do modelo dele. Sei lá, eu acho feio. Esse aqui foi o mais daorinha que eu achei. Vamos entrar aqui. Ah, esse aqui é bem decorrido aqui. Painel bem feio. Mas provavelmente esse carro aqui, ele puxa na frente. Eu acho que ele puxa na frente. Então é mais fácil daí dirigir do que esses dois aqui. Porque aquele lá é óbvio. Aquele lá puxa atrás, com certeza. E esse aqui também, eu acho que puxa no pneu de trás aqui. E daí é ruim de dirigir. Muito ruim mesmo. Então eu vou pegar esse carro aqui mesmo. Eu vou comprar o carro aqui. Ok. Tá, beleza. Eu não quero ver esse negócio. Eu não vou ler. Isso, vai. Vai aceitando. Beleza. Já terminou a cutscene. Já começou outra. Termina uma cutscene e começa outra. Vamos ver o que o carinha vai fazer. Ele entrou pra baixo do meu carro ali. Deu barulho de algumas chaves agora. Tá tudo na tela preta pra mim aqui também. Beleza. Ele já mexeu no meu carro ali. Ele já deve ter furtado umas peças. Eu não sei o que ele fez com o meu carro. Acho que agora eu vou poder dirigir o meu carro. Já liguei aqui. Full assistência. Vou dar um confirma aqui. Vamos acelerar. E eu tenho que ir pra onde? Vamos andar, tá? A gente tem alguma opção fazendo esse carro aqui? Aqui pra ligar os pisos. Vamos baixar o vidro aqui, né? Olha só que da hora. Vamos acelerar, tá? Provavelmente esse carro não anda muito. Dá pra ver ele trocando a marcha aqui também. Se eu baixar um pouco aqui, ó. É, não dá pra ver o câmbio. Mas é legal que ele tira a mão do volante e vai ali trocar a marcha. É legal isso. A gente tem que fazer alguma prova que o carro anda bem. Alguma coisa assim. Mas é bom. Eu gostei de dirigir esse carro aqui. É bem tranquilo. Responde bem o volante. Olha só. O cara puxa e responde bem. Então, gostei, gostei do carro. Eu acho que eu vou ganhar várias corridas. Mas eu não posso correr contra a Ferrari. Pelo amor de Deus. O cara me trocou de pista, velho. Por favor. Eu tô no campo agora. Vamos fazer uma trilha aqui na selva agora. Eu vou até trocar de câmera aqui. Vamos fazer um drift. Um rally aqui, ó. Tilega, tilega. Meu carro é de rally aqui. Meu carro é like a voz. Deu. Chega de drift. Vamos voltar pra estrada. Eu espero que não tenha estragado meu carro. Ah, meu carro é de ferro. Olha só. Não quebrou nada. Tamo quase chegando, acho que, no local. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Foi só pra começar a mostrar o jogo aí. Se vocês gostaram do jogo, comente aí que eu irei fazer mais vídeos do Test Drive Limited 2. No título aí só tá Test Drive porque... Por que não precisa colocar o Limited? O Limited é só pra atrapalhar na hora que alguém busca o jogo nos buscadores aí. Então eu preferi não colocar o Test Drive Limited 2. Só Test Drive. Fica bem melhor, porque todo mundo já sabe que é o Test Drive. Ninguém vai escrever lá no Google, lá, Test Drive Limited. Só se ele copiar e colar o jogo. Ele não vai escrever lá se ele quiser ver o jogo. Então vamos chegar aqui nessa casa aqui. Opa, essa aqui é nossa casa? Vamos entrar aqui. Eu vou estacionar meu carro aqui, ó. Vou estacionar aqui na frente, ó. Beleza. Dei um Enter aqui. Que isso? Não acredito. Olha a piscina que bonita. Eu tenho uma piscina ali, ó. Isso é minha casa, um trailer. Olha que bonita. Eu sou um pobre, cara. Olha, eu tinha uma Ferrari e uma vadia e agora eu tenho um trailer e um laptop e um notebook ali. Que legal, né? Mas beleza. Deixa esse cara falar mais um pouco aí. Vamos ver o que ele vai falar aí. Ali eu tenho um cabide ali. Deve ser o roupeiro pra mim trocar as roupas. O que mais? Lá tem minha garagem. Vamos aguardar aí. Deixa ele parar de falar. Tem muita cutscene nesse jogo e eu não achei a tecla de pular as cutscenes ainda. Beleza. Vamos andar aqui na nossa casa. Aqui a gente troca de roupa. Eu não quero trocar de roupa. Eu vou ficar com essa roupa. Isso aqui é uma TV, olha que bonita. Vamos clicar na TV aqui. Na mídia. Olha só. Está iniciando a test driver mídia. O que é isso aqui? Esse bagulho da frente aqui não sai. Tá. Vamos aqui o engine channel. Olha só. A gente vê aqui a previsão do tempo. Olha que legal. Tá. Vamos sair daqui. Eu não quero ver TV. Isso aqui a gente tem o notebook. Tem aqui os controles. Isso aqui é info. A informação sobre o jogador. Deve ser. É. Eu não entendi muito bem isso aqui. Eu não quero ver isso aqui. Mas. Olha só. Sejam todos muito bem-vindos ao meu lindo trailer. Esse é o meu trailer e a minha humilde casa. E eu não tenho uma cama, viu pessoal. Eu só tenho esse sofá. Eu durmo nesse sofá aqui. Como vocês estão vendo, não tem cama no meu trailer. E daqui saindo aqui tem até um. Uma varanda feita aqui. Tem um rádio. Ele fica bonito. Tem uma revista ali. Tem uma cerveja ali. O cara bebe pra caramba. Tem outra revista igual. Ele comprou duas revistas igual. Beleza. Tem o tiozinho ali do meu vizinho. Ele tem dois carros. Olha só. Também tem trailers. Aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem uma inchada. Olha só que bonito. Tem um balde ali. Deixa eu. Não dá pra macular aqui. Olha só galera. Por favor. Dê um like favorito no vídeo. Pra mim ficar rico e comprar uma casa com piscina. Porque a minha piscina é muito feia. É. É isso. Vamos entrar na garagem aqui. Beleza. É. Tipo assim né. A garagem é bem maior do que a minha casa. A garagem da minha casa é muito maior do que a minha casa. Legal isso. Não. Com total lógica né. Faz total sentido. Vamos aqui no list. A gente só tem um carro mesmo. Lancia Delta Integra Nevolition. É o nome do nosso carro. Deixa eu. Deixa eu dar um beck aqui. Beleza. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. A gente tem um serrote. Tem algumas chaves aí. Tem prancha ali. A gente tem um reboque aqui também. Tem aqui mais um mais inchado. Uma pá e sei lá o que é aquilo ali. Mas muito legal. Gostei dos gráficos do jogo. Bem detalhado. Como vocês estão vendo. Muitas coisas. Para a gente olhar aqui. Tem um negócio que levanta peso aqui. Tem um radinho aqui. Tem uma bandeira. Tem um ventilador. O que mais tem aqui? É isso. Beleza. Vamos pegar nosso carro aqui. Eu vou terminar o vídeo entrando no carro aqui. Vamos. Um driver aqui. Vamos dirigir. E essa. Estamos saindo aí da nossa garagem. Tem umas barracas ali do lado. Não sei se vocês estão para perceber. Mas tem umas barracas ali do lado. Eu vou fazer a volta lá e vou lá. Como vocês viram. A nossa garagem é muito maior que a nossa casa. Total sentido isso. Aqui tem uma revenda de carro. Dá para não chegar aqui? Não. Não dá para chegar. Opa. Eu errei a marcha. Que legal. Isso que está no automático. Tem umas barracas aqui. Vamos até na praia então galera. Não. Não tem praia. A gente não. Aqui. Vamos para a praia. Beleza. Vamos para a praia. Sejam muito bem-vindos à praia de Ibiza. Porque aqui a gente é rico. Na verdade não. Mas a gente anda de carro. Na praia. Porque caminhar não é legal. Ô caramba. Eu entrei na água lá. E ele me voltou para cá. Mas eu vou de novo. Porque eu. Olha só que da hora. Eu afundei o carro. Mas beleza. Então é isso. Eu vou estacionar meu carro aqui. Muito obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Do vídeo. Do primeiro vídeo aí que eu fiz. Do test drive. O Limited 2. Olha só. Eu tenho um carro da hora. Bem malandro ali. Dirigindo o meu carrinho. Nem tanto da hora assim. Uma marca que eu nunca vi. Mas é da hora meu carro. Em Ibiza. Muito obrigado por assistir. Deixe um like. Um favorito. Por favor. Comente aí. Qual câmera vocês preferem que eu use. A de dentro do cockpit. Ou a de fora. E é isso. Dizem aí o que mais vocês querem. O que que isso ali é? Uma Kombi tunada. Nossa velho. Tem um ônibus passando por mim. Muito obrigado por assistir. Um like favorito. Por favor. Se não é inscrito no canal. Por favor. Inscreva-se. E tchau. 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 Tchau.